Sexta-feira, dia 20 de outubro, além desse pastor alemão aqui resgatado no dia 11, ontem eu recebi um pedido de ajuda de abandonos com maus tratos de mais dois pastores alemães presos na corrente, praticamente para morrer. Eu só vejo uma solução, de buscar eles, trazer para cá e fazer um cercado para eles, ter pessoas para me ajudar, porque se pedir, denunciar e pedir ajuda, ninguém vai resgatar ele, ninguém vai salvar a vida dele. Então eu conto com a ajuda de todos, eu conto com sugestões, eu quero fazer tudo para ajudar aqueles dois bichinhos. Estou aqui no meio do nada, me pediram uma ajuda para vir aqui, dar uma olhada, aqui tinha os cachorros, numa casa abandonada, que a pessoa se mudou. Não vou falar onde é, não vou denunciar ninguém, porque nunca adiantou nada. Eu sempre fiz alguns pedidos de ajuda para maus tratos, eu nunca recebi nenhuma ajuda. Então eu vou fazer o que eu sempre faço, faço as próprias mãos, cachorro, um pastor alemão, amarrado na corrente, sem comida, sem água, bem magro. E os caminhoneiros que passam por aqui sempre falam que tem dois cachorros, e tem uma pastora lá, ó, mais atrás, ó, está vendo? Ela também está, ó, está sem água. E o que eu vou poder fazer é poder, eu vou tentar arrumar um lugar para eles lá em casa.